A Polícia Militar apreendeu um caminhão carregado com 166 quilos de cocaína, armas e munições. Foi em Paranaguá, no litoral do estado, na noite de ontem. Um motorista de 46 anos acabou sendo preso. A Polícia Militar estima que o prejuízo pode chegar a 40 milhões de reais para esta quadrilha.